Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fsoutinho E no vídeo de hoje vai rolar o seguinte, vai rolar uma reflexão minha, um papo meu Sobre o quanto que vale a pena estudar outras linguagens de programação E até mostrar um jeito um pouco mais fácil de fazer isso hoje em dia Com algumas dicas aqui no meio do processo Então enfim, se fosse o seu eu ficava logo depois da vinheta nova Vinheta nova aqui do canal, então assiste aí e bora ver Ó, e não vamos esquecer de passar uma inteligência artificial em cima do botão de like Que é pra ela computar o meu botão de like e demonstrar a sua satisfação com o meu vídeo aqui E já comenta aqui embaixo como que você fez pra aprender orientação a objetos e programação funcional E até o final do vídeo vamos ver se você melhora o seu comentário, dá um edit, alguma coisa, enfim, bora aí Pra quem me conhece aqui há mais tempo no canal sabe que eu gosto muito desse papo de linguagem De linguagem que a gente usa, eu mesmo hoje já trabalhei com PHP, com C Sharp, Java, Dart, Clojure e Javascript E TypeScript, né, Javascript e TypeScript a gente bota junto ali Mas na prática, se você falar, pô Mario, mas quer dizer que você manja de 7, 6 linguagens? Não, eu manjo muito de Javascript Mas todas as outras linguagens ajudaram a compor a minha lógica Porque eu acho que um ponto que pega muito é quando a gente começa a programar A gente vê aqueles nominhos, né, tipo, programação funcional Programação orientada a objetos Por mais que você se esforce, por exemplo, tô jogando aqui no ar, tá Vai ser muito mais natural aprender linguagem, trabalhar com conceitos de orientação a objetos Com Java do que com Javascript Porque todo o material de O, de orientação a objetos Foi feito normalmente em linguagens tipo Java e C Sharp Os conceitos como herança, por exemplo No Javascript é diferente, a herança do Javascript é uma herança por protótipo É uma parada bem diferente, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui agora Pra não bugar a sua cabeça E um ponto que hoje em dia eu acho que fica muito mais fácil a gente pegar É a parte de sintaxe, né Principalmente com o nosso queridinho do momento aqui, o chat EPT Então o que eu fiz? Eu peguei esse vídeo de crude Que eu gravei faz um tempo aqui, ó Faz nove meses atrás, ó Lembra dos crudes aí, hein E aí eu peguei o código dele A minha ideia é ir brincando e conversando com vocês aqui E mostrando como que a gente pode ver diferentes linguagens Que eu trabalhei e eu consigo opinar sobre, né E a gente pegando alguns diferenciais e trabalhando junto aqui Então, por exemplo, no caso aqui agora eu quero o seguinte, ó Eu tenho o seguinte objeto em JavaScript Converta o... Crie um código em Java Que me permita criar esse... Objeto mini Twitter Criando junto suas classes Aqui a gente pode até ignorar as coisas Então vamos assumir que aqui é o seguinte, ó Na base, né, eu tenho aqui um objeto Que tem usuários e posts Usuário é um tipo de objeto aqui dentro E os posts também Um ponto importante aqui é No JavaScript, criar objetos e arrays é muito direto Pra criar um objeto, você só usa um objeto literal E trabalha com ele Numa linguagem tipo Java, por exemplo Você vai ter que criar as classes, né Então a gente vai ter que ter A classe usuário Vai ter que ter a classe post Vai ter que ter, enfim Os métodos aqui que compõem essa classe Vai ter que ter a classe domine Twitter Então, toda vez que a gente fala Essa parte de orientação a objetos A gente lembra muito de herança, né Porque é o exemplo que tá mais fresco Acho que na cabeça da maioria das pessoas Quando a gente vai falar desse assunto no geral Mas eu acho que é importante de deixar claro também Que a gente tem essa parte aqui Que não é tão fácil Tipo assim, ah, orientação a objetos é tal coisa Essa parte de você visualizar aqui mesmo, né Então, se a gente for olhar aqui embaixo Depois de criar todas as classes Repara aqui, ó Aqui embaixo Ele tem o paralelo do código que eu tinha aqui em cima Então esse código aqui Tá feito com JavaScript, né A gente pode usar o objeto literal E aqui em Java A gente precisa usar a receita, né Então você tem que ter A base pra criar um usuário A base pra criar um post E daqui a gente consegue ir trabalhando aqui as coisas Essa sintaxe aqui Eu não sou tão familiar dela Talvez ela nem seja uma sintaxe válida Eu, particularmente, não vou saber opinar aqui agora Mas Eu sei que se você quiser manjar um pouco mais da linguagem aqui Eu posso dar dica pra você fazer a imersão Java da Alura, por exemplo Que vai estar disponível aqui Pra você aprender, tá? Corre pra se inscrever Porque ela vai estar rolando Do dia 27 até o dia 31 de março Então As inscrições começam agora dia 8 aqui Então, ó Corre pra se inscrever Se você usar o meu link Você me ajuda demais Você não tem nem noção Quanto que você me ajuda E é uma oportunidade gratuita Pra você aprender Desenvolver aí Vai ter projetos práticos Com o Alexandre Aquiles Que eu já citei aqui no canal O livro dele só De que é muito bom Além do Alexandre Vai ter também a Jaqueline E o Paulo Suveira Que você é tão acostumado Que eu já falei bastante aqui Enfim Fica aqui minha dica pra vocês Mas por ora Bora voltar aqui Pro nosso projeto aqui Do código, tá? Que por enquanto Eu gerei em Java Que é pra gente ganchar Pra minha dica maior Aqui pra vocês Mas eu posso pedir agora Por exemplo Me gere o mesmo Código agora Em Clojure Que é aquela linguagem Que é famosa Que o Nubank usa E tudo mais Inclusive lá na firma Eu já usei bastante Você vê que em Clojure Ele deu uma pensada, né? Pra conseguir gerar aqui o código Então ele tá pensando aqui agora Vai conseguir gerar As coisas aqui pra gente E um ponto que é legal aqui Que eu queria falar Enquanto ele gera, né? É que, por exemplo Muita gente fala que Java é verboso, né? Só que o Java não é verboso Verboso, verboso Essa estrutura de classe Que ele dá pra gente aqui Próxima dessa base De orientação de objetos Com conceitos de público Privado Essa parte A gente escondeu ou não Algumas coisas Facilita pra você entender Coisas como, por exemplo O princípio Solid A ideia do Solid Foi pautada em cima Das coisas que você tem De estrutura no Java Aqui, por exemplo Então Quando você porta Pra outra linguagem É legal você ter essa base Pra conseguir traduzir Mais ou menos Um pouco o trampo Que o chat Jpt Tá fazendo aqui, né? E aí uma coisa legal É que, por exemplo É... Aqui Pra criar um usuário A gente precisa Ter o nome Dessa Dessa pessoa aqui, né? O código Ele vai quebrar Se você não tiver O Javascript Ele permite Você criar esse objeto Com o usuário vazio Com o usuário nul Ou com esse valor aqui Não sendo uma string Por exemplo, né? Pra poder evitar De ter isso A gente precisaria Criar uma estrutura Que seja pelo menos Uma função Que valida Que a gente tá recebendo Uma string Que essa string é válida E tudo mais Então essa parte Da compilação Que o Java tem E te forçar A criar essa receita Já te dá um boilerplate Que no Javascript Você vai ter que ficar Criando código Pra validar Pensa que quando você Fala que Javascript Não é verboso É porque você Provavelmente Tá deixando Várias vulnerabilidades No seu código Quando você for Fazer ele de verdade Ele não vai ser Tão sucinto Quanto olhar uma linha E funcionar Ele vai ter um pouco Mais de complexidade Talvez um pouco menos De linhas e de expressões Que o Java aqui Talvez não Quase com certeza Mas pra você ter um resultado Equivalente Você vai precisar Escrever mais E isso é a verdade Máxima Até esse mesmo código Aqui em Clojure Por exemplo Ele tá usando O DeathRecord O DeathRecord Eu não lembro exatamente 100% Como usa Aqui de fato Mas se não me engano Ele é mais próximo De uma interface Que a gente teria Aqui Mas repara Que aqui também Ele não tá garantindo Tipo Ele só tá dizendo Que a gente tem Que passar alguma coisa Então por exemplo Quando eu passo aqui O ID Ele pode ser qualquer coisa Então ele não tá fazendo Nenhuma checagem Não tá garantindo Algo do gênero Assim tudo mais Ou pra gerar Esse código aqui O chat GPT Está sofrendo Só queria dizer isso aqui O ponto aqui maior É mais ou menos Esse deck Que eu tô trazendo pra vocês Cada linguagem Vai ter a sua peculiaridade Então por exemplo Repara quando eu vi aqui Esse tal desse DeathRecord Aqui do Do chat GPT Na hora me lembrou A interface Então eu posso vir aqui Por exemplo No chat e perguntar Qual a diferença De DeathRecord Do Clojure Para a interface Do Java Esse tipo de conteúdo Deve ter algum post Na internet que tem Talvez o chat GPT Tenha conseguido indexar De alguma forma O O algo do gênero aqui Mas repara aqui O mesmo paralelo O que eu fiz É o que ele tá trazendo aqui Então ele trouxe aqui DeathRecord Interface em Java São conceitos diferentes Mas ambos podem ser usados Para definir tipos de dados Com estruturas pré-definidas Por isso que eu falei Que é parecido Isso aqui é uma outra coisa Que ajuda muito Porque Uma vez que você pega Por exemplo Uma linguagem Orientada a objetos Pra aprender Como Java E aí você pega Uma linguagem Muito funcional Tipo Clojure E você vai aprender Outras linguagens Você começa a ver Que As coisas novas Que cada linguagem tem São parecidas umas com as outras Por exemplo Se eu procuro aqui Por exemplo agora Java Anotations E eu vou botar aqui Imagens Por exemplo Uma notation em Java É essa estrutura Que você tem um arroba Que você bota em cima De um De uma interface De uma interface Não necessariamente Mas você pode anotar Um método Um atributo Ou uma variável Que você tem Por exemplo O que ele vai fazer É executar alguma operação Em cima desse valor Ele vai Modelar esse valor Vai validar esse valor Vai fazer alguma operação No mundo Do Clojure Do JavaScript Você não tem essa estrutura Mas Você consegue trabalhar Criando uma função Que lá tem o prefixo De with E isso aqui é uma parada legal Porque Você está reduzindo O que seria Uma estrutura da linguagem Para uma função Que para o mundo funcional Faz sentido Porque a base do mundo funcional São as suas funções A base da programação Entre objetos São você criar os objetos E as classes E tudo mais Esse vídeo aqui Ficou um pouco Meio ciência de foguete Mas o ponto maior Que eu queria mostrar Para vocês aqui É essa questão de que As linguagens Elas têm As suas diferenças Fundamentais aqui Que você Por mais que o seu código Java Pareça mais verboso Ele está garantindo Algumas coisas Que o seu código JavaScript puro Não está trazendo E que quanto mais referências Você começa a ter Mais fácil Começa a ficar Pegar alguns conceitos E aqui você viu Por exemplo Que mesmo trabalhando Com Clojure No dia a dia Eu não sou especialista Em Clojure Eu não sou uma pessoa Que come Clojure Com sucriso No café da manhã Mas eu sei Que o básico Para conseguir me virar Eu consigo Tanto que Se eu pegasse Por exemplo Todo esse código Aqui Dessa minha base De criação de CRUD E eu pedisse Para gerar Esse código Em qualquer linguagem Eu conseguiria pegar Essa base aqui Jogar dentro do chat E vir trabalhando Em cima E vir olhando Como que a gente Poderia trabalhar Esse código Em outras linguagens E acho que Por agora 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 Acho que essa É a minha Missão More Aqui com vocês É instigar vocês A praticarem mais Quem quiser ver um pouquinho Mais Java Dá essa chance Para o mundo Orientado a objetos Raiz Se inscreve aqui No link meu Na descrição Corre lá Eu sei que Todo mundo tem Muita coisa para estudar Acaba ficando complexo Você aprender Muitas coisas Mas acho que Com ferramentas Tipo o chat de GPT Eu posso pedir Por exemplo Me gera o mesmo Código em Rust Eu nunca usei Rust Na minha vida Mas eu tenho certeza Que aqui Eu conseguiria ter uma base E eu conseguiria Reaproveitar O conhecimento Que eu já tenho De Javascript Então Acho que Esse fluxo É importante Dado tudo Que eu falei aqui O fechamento é Aprenda uma linguagem Bem A partir dessa Uma linguagem Pega os conceitos Estruturas Que você tem dúvidas E vai procurando Outras linguagens Que podem ter sido Meio que a base Para você ter Esse conhecimento Então uma linguagem funcional Uma linguagem de objetos E aí você vai Evoluindo o seu pensamento Vendo mais coisas E eu já estou chocado Que enquanto eu estou Explicando um O chat de GPT Já está gerando outro aqui Enfim Vou parar de ficar Babando aqui Para geração de conteúdo E pedir para Você comentar aqui embaixo Como que você fez Para aprender Onde são objetos Como que você fez Para aprender O paradigma Funcional Como um todo E manda aqui nos comentários Que eu estou super curioso Para saber a sua opinião Belezinha? Então fica aqui o meu Muito obrigado Valeuzão Falou E até o próximo vídeo Valeu e fui!